Reunidos em Bruxelas, os líderes da União Europeia discutem os próximos passos diante da invasão da Ucrânia. Sem detalhes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou mais dinheiro para ajudar a Ucrânia. O primeiro-ministro da Estônia, Kaja Kalas, disse que os 300 bilhões de euros da Rússia bloqueados em bancos europeus estão sobre a mesa. A ideia é investir na reconstrução da Ucrânia. A questão é se isso é legal ou não. Eles estão também elaborando um documento para apresentar ao Tribunal Penal Internacional com denúncias que podem configurar crimes de guerra cometidos por Moscou. O bloco chegou ao acordo óbvio sobre o que precisa ser feito para conter a crise energética, garantir o fornecimento dos combustíveis, mudar o comportamento para diminuir a demanda e baixar os preços. Mas falta ainda anunciar como chegar a esse resultado para resolver as necessidades emergentes. A longo prazo, a União Europeia comemora o gasoduto que vai de Portugal à Europa Central.